Bom dia, senhora deputada, bom dia, senhores deputados. Havendo coro regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa Legislativa e os senhores deputados receberem seus respectivos gabinetes, cópia das seguintes atas. Ata da 22ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Também receberam cópia da ata da audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa para cumprimento do disposto do parágrafo 4º do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal com a presença do secretário de Estado da Fazenda, senhor Paulo Lili, realizada no dia 25 de agosto de 2021, às 10 horas, de forma semipresencial, também neste plenário. Em discussão, ambas as atas, não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, concorda, permanece como se encontram, aprovadas as respectivas atas. Recebemos o ofício da eminente deputada Marlene Fling, tendo em vista procedimento de licença médica por 11 dias, a deputada solicitou ao deputado Milton Hobbes que o substituísse. Seja bem-vindo, deputado Milton Hobbes. Deputado Jerry Comper também comunica a ausência do D.D. hoje, tendo em vista compromissos parlamentares previamente agendados. Senhores deputados, encontra-se à mesa um requerimento assinado pelo eminente deputado Bruno Souza para a realização de uma audiência pública para discutir a saúde fiscal do Estado de Santa Catarina. Alega ao deputado Bruno que o seletivo, senhor secretário de Estado da Fazenda, senhor Paulo Eli, em apresentação de contas realizados na data do dia 25 de 8, após questionamentos do deputado signatário, dispôs-se a discorrer junto à LESC sobre o panorama fiscal do Estado de Santa Catarina, sem o rito dos maus à prestação de contas previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, requer perante esta colenda comissão a realização de audiência pública a fim de tratar da saúde fiscal do Estado de Santa Catarina, sem necessariamente seguir os ritos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assina deputado Bruno Souza. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor presidente. Deputado. Deputado Silvio, com a palavra. Vossa Excelência, como presidente, eu não tenho essa convicção de que não foi cumprido os ritos de acordo com o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, se de fato isso procede, aí podemos até aprovar a causa contrária. Não, deputado Silvio, depois eu quero explicar a Vossa Excelência do porquê dessa... Ao final da apresentação por parte do secretário Paulo Eli, o deputado Bruno questionou o secretário Paulo Eli do porquê daquele formato daquela apresentação, e o secretário Paulo Eli disse aquele formato é o exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, aquele tipo de lâmina que eles fizeram, perfeito? E o secretário Paulo Eli disse ao deputado Bruno o seguinte, se o senhor desejar algum dia que eu faça uma apresentação fora os moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu faço. Ele concordou. Por isso do requerimento do deputado Bruno. Ok, ok. Obrigado pela informação, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, não haveram mais quem queira discutir em votação. Senhoras e senhores deputados, concordem, mas nesse como se encontra, aprovado. Deputado Bruno, vamos depois verificar a data de comum acordo com o secretário Paulo Eli, ok? Senhores deputados, também encontra-se a mesa de requerimento do deputado Vicente Caro preso. Diz o requerimento. Ele solicita o desapensamento do projeto de lei 133.2 barra 2021, que dispõe à inexigibilidade temporária de multa prescrita no artigo 3º, inciso 1º, a linha A, da Lei 13.136 de 2004, que dispõe sobre o imposto de transmissão, causa-mortes ou doação de quaisquer bens ou direitos, e TCMD. enquanto estiver em vigor em Santa Catarina, o estado de calamidade público declarado para fins de enfrentamento da pandemia. ao PL 0049.7 barra 2021, que instituiu o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal de 2021, prefis, pois o projeto 0133 barra do minuto não foi analisado no parecer. O deputado Vicente pede realmente o desapensamento. Quero aqui dizer aos senhores deputados que é oportuno, e tem razão o deputado Vicente que era preso, tendo em vista que o projeto havia sido apensado ao prefício, mas que não foi examinado pelos relatores. Então, o apensamento foi inócuo, e ele pede o desapensamento do projeto de lei 0133.2 barra 2021. Coloco em discussão, não havendo que aqueles que tirem votação. Senhor deputado, se concorda, permaneça como se encontra aprovado. Também damos boas-vindas ao deputado Júlio Garcia. Senhor deputado, vamos à pauta. Deputado Bruno Souza, a vossa excelência com a palavra. Senhor presidente, eu peço para retirar de pauta o projeto 151.4 2020, para que faça esse requerimento, se for possível, senhor, retirar de pauta. Retirar de pauta, deputado. Obrigado. Então, só me resta um voto de vistas, mas aí seria mais adequado fazer após a relatoria do autor, eu não sei como o presidente prefere. Vossa excelência tem dois projetos, um para devolução de vistas, um da bancada do PT e outro do deputado Waldir Cobalchini. Perfeito. O do deputado Cobalchini eu já devolvo, já adianto que devolverei sem manifestação. O do deputado Cobalchini é o PL 0240.4, barra 2021, que dispõe sobre a inclusão dos empregados em presegurança e vigilância, empresas prestadoras de serviços, asseio e de conservação e de transporte de valores como grupo de prioridade do plano estadual de vacinação contra o Covid-19. O relator da matéria, o nome interno desta comissão, é o deputado Sargento Lima. E sua excelência emitiu seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. Como somente o deputado Bruno solicitou vistas, consulto o deputado Sargento Lima, se mantém o seu voto e eu coloco em discussão e depois em votação. Deputado Sargento Lima. Bom dia, presidente. Eu acredito que já do adiantado da vacinação ali, o meu voto agora pouco importa. Então, eu coloco em votação ali, mas eu poderia até mesmo ali, até ver o parecer do deputado Bruno mesmo, que eu acredito que não siga a linha diferente dessa, até porque na época que ele foi votado, ele já se tornava praticamente sem função, tendo adiantado a vacinação. O deputado Bruno faz a devolução sem manifestação? Tranquilo, vou colocar em votação então, presidente. Então, vou lá. Em discussão, o parecer de voto ao deputado Sargento Lima, que é pela aprovação do PL 0240.4, barra 2021, não havendo que aqueles que o tirem em votação, o senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Também temos o projeto de lei 002.3, barra 2021, de autoria da bancada do PT, e que inclui os trabalhadores como grupo prioritar do plano estadual de vacinação contra a Covid-19, e antes do início das aulas presenciais em todo o território de Santa Catarina, adotam outras providências. Houve solicitação de vistas do deputado Bruno e do deputado Ana Campanho na época, mas antes dela deixar essa comissão, ela fez a devolução sem manifestação. O relator da matéria, no entendo dessa comissão, é o eminente deputado Júlio Garcia. Deputado Bruno, como se manifesta a vossa excelência? Eu tenho um voto de vistas, senhor presidente, que no final ele vai resultar favorável, entretanto eu proponho uma emenda aqui para, enfim, corrigir algumas distorções que eu considero necessárias. Eu proponho uma emenda subversiva global ao projeto. Então, na verdade, o projeto, se eu vou fazer a leitura do meu voto, diretamente ao voto, o projeto, ele tem por escopo, inclui os trabalhadores e trabalhadoras da educação no grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a Covid-19, antes do início das aulas presenciais no estado de Santa Catarina, coisa que já aconteceu, as aulas já retornaram. Inicialmente, verifico que a proposição tem um propósito mais abrangente que as demais projetos do gênero, não apenas a mudança na ordem da vacinação, mas a determinação de que a vacinação ocorra antes do início das aulas presenciais. Nesse sentido, julgo imprescindível que os nobres pares levem em consideração as consultações dos sindicatos e escolas particulares de Santa Catarina, as entidades que se manifestou diligência no âmbito desse iminente órgão colegiado. Quanto ao primeiro objetivo, o sindicato entendeu como uma pauta legítima, tendo em vista o interesse público na vacinação dos profissionais da área. Cabendo ressaltar, ainda que o próprio executivo já determinou a vacinação, inclusive obrigatória, dos profissionais de educação através do decreto 14.080-2021. Ou seja, a vacinação desses profissionais de educação é até obrigatória, agora é mandatória, segundo o próprio decreto do governo estadual. Quanto ao segundo objetivo, apesar de as aulas presenciais já terem retornado no âmbito estadual, considero que o projeto, na forma que se encontra, pode gerar algum entendimento soante, talvez alguma confusão aqui, às normas atuais adotadas pelo governo do Estado, de forma a frustrar as aulas presenciais. Nesse aspecto, o Sinep manifestou-se veementemente contrário. Não podemos aceitar a necessidade que a necessidade de imunização, uma pauta legítima, seja utilizada como desculpa para fortular o retorno aos aulas presenciais, sob pena de comprometermos ainda mais um grande contingente de jovens em idade escolar. Por isso, é um desrespeito e uma falta de consideração que os pais que querem seus filhos seguros, recebendo o melhor aprendizado, com os estudantes que precisam dessa vivência, convivência com os colegas para o melhor desenvolvimento. E com os próprios educadores, que não merecem ser escudos para aqueles que não são contra a tomada do ensino presencial, o que é diferente de uma preocupação genuína com a saúde. E acrescentou, certamente, que vacinar é vital, mas condicionar a manutenção de aulas presenciais, frises de atividade essencial em nosso Estado, a vacinação dos trabalhadores e a educação vai na contramão dos anseios da sociedade catarinense. Assim, levando em consideração o parecer do Sinep, tendo em vista a atual conjuntura do plano estadual de vacinação, julgo necessário adequar a proposição e a preço para torná-la aplicável à realidade atual, onde as aulas já retornaram, já estão acontecendo, evitando entendimento divergente e excluindo as disposições potencialmente prejudiciais às aulas. Nesse sentido, apresento sub-emenda modificativa à emenda e ao artigo 1º do projeto, com o fito de excluir a disposição que tornava obrigatória a vacinação dos trabalhadores da educação antes do início das aulas presenciais, já que essas já retornaram e o governo do Estado já tornou até obrigatória essa vacinação, bem como sub-emenda supressiva ao artigo 2º para comprever disposição capaz de gerar distorções interpretativas. Pelas razões acima, com fundamento no artigo 144, em segundo, e artigo 73, em conjunto com o artigo 191, todos do regimento interno da Casa, voto favorável e apresento sub-emendas modificativas e supressivas à emenda substitutiva ao projeto número 2.3 de 2021, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação. Senhora deputada, senhores deputados, deputado Bruno apresenta o voto vista. Ao PR002.3 barra 2021, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, e o voto visto é favorável ao projeto, no entanto, ele apresenta a sub-emenda modificativa e supressiva à emenda substitutiva global ao projeto de lei de número 002.3 barra 2021, no âmbito desta comissão. No entanto, o relator da matéria, como disse, é o deputado Júlio Garcia, e sua excelência emitiu o seu relatório e voto pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Pergunto, sua excelência, deputado Júlio Garcia, se mantém o seu voto. Presidente, eu vou pedir vistas, porque o voto do eminente deputado Bruno Souza altera, na minha avaliação, o projeto. Nós vivemos, com a demora na tramitação, nós vivemos um outro momento, acho que merece uma análise mais apurada, eu peço vista. Faço a devolução do projeto ao deputado Júlio Garcia, para que possa examinar também o voto do vice-deputado Bruno. Deputado Júlio, vossa excelência com a palavra. Senhor presidente, tenho para relatar o PL de número 145.6 de 2021. O projeto de lei em referência tensiona instituir o programa tímida defesa de ação interdisciplinar e participação comunitária, a fim de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica, abuso sexual e o uso de drogas nas escolas estaduais da rede pública de ensino no estado de Santa Catarina. Conforme traçado em seu artigo 1º, o projeto é de autoria do deputado Ismael dos Santos. A matéria foi admitida na CCJ, por unanimidade, nos termos do parecer, e a proposta de voto, no âmbito da Comissão de Finanças, é no sentido de votar pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. É o voto, senhor presidente. Senhor deputado, senhores deputados, o eminente deputado Júlio Garcia emite relatório e voto pela aprovação do projeto de lei 0145.6 barra 2021 da autoria do eminente deputado Ismael dos Santos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concópio, permanece como se encontra aprovado. Continua a vossa excelência com a palavra. Pois não, presidente. O projeto seguinte é o de número 338.2 de 2017. O autor é o eminente deputado Valdir Cobalquini. O projeto, em referência, tensiona instituir a política estadual de mobilidade por bicicleta, de incentivar o uso da bicicleta como transporte alternativo e de lazer, de modo a favorecer a ampliação das formas de circulação nos espaços públicos e estimular uma visão cultural positiva em favor do ciclismo. A proposta prevê a criação do programa Bicicleta em Santa Catarina, destina-se ao incentivo, como já dito. A proposição tramitou na CCJ e foi aprovada por maioria, nos termos do parecer, e, na sequência, ela foi distribuída ao deputado Jean Kuhlman. E por diligência interna ao autor, a fim de que encaminhasse os autos e documentos que alude no artigo 16 da LRF. Por sua vez, o proponente, em resposta ao diligenciamento interno, fez a sua manifestação. A matéria foi redistribuída a este relator, porque o relator anterior abdicou. Por fim, registre que, até essa data, não foi apresentada nenhuma emenda ao projeto de lei. Com isso, proponho o voto no âmbito dessa comissão, no sentido de admitir o prosseguimento da tramitação processual do PL 338.2-2017. É o voto, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, o eminente deputado Júlio Garcia, emite relatório e voto ao PL 0338.2-2017, autorizado do eminente deputado Waldir Cobalchini. E o voto é pela admissibilidade, ou seja, pela aprovação da matéria. Em discussão, deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, primeiro, enaltecer a visão do deputado Cobalchini, que, lá em 2017, fez a proposição desse projeto de lei e agradeceu o voto inteligente do deputado Júlio Garcia. Nós vivemos um mundo em transformação e que se acentuou no pós-pandemia ou durante pandemia, onde a questão da mobilidade urbana, ela é assunto em debate em todos os países do mundo. E a bicicleta faz parte desse tema, deputado Júlio Garcia. Hoje, as grandes redes, iFood e por aí afora, no mundo inteiro, deixaram de utilizar veículos poluentes, em função da necessidade que temos de diminuir o efeito estufa. As cidades estão se organizando para cada vez menos ter carros circulando e também a substituição da matriz energética, o combustível fóssil, pelos carros elétricos. E a evolução tecnológica das bicicletas hoje, as chamadas bicicletas assistidas, elas dão essa condição de uma mobilidade segura, rápida e eficiente, mesmo em cidades como Florianópolis, com um pouquinho de morro para subir, deputado Júlio. Sobe levinho. Então, tem que, de fato, os governos estaduais, municipais, governo federal, se preocupar com isso e incluir em todos os seus estudos de mobilidade, sejam nas rodovias, nas SCs que serão construídas, o espaço para a bicicleta, assim como nas nossas cidades. Então, acredito que é uma matéria que iniciou lá em 2017, por isso meus cumprimentos ao deputado Cobalchini, Cobalchini, mas que está atualizadíssima aos dias de hoje, deputado Júlio Garcia, e por isso não merece outra coisa, senão a admissibilidade para que esse projeto possa ter continuidade aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Eu sou um grande entusiasta do esporte, eu vivo uma vida de atleta e eu gosto muito do ciclismo, eu acho ela extremamente importante. Porém, alguns dispositivos do projeto de lei, ele impõe alguns deveres ao Estado, assim eu compreendi, e isso pode causar algumas ações judiciais, então, fazendo a análise mais técnica da proposição, é o que eu vou voltar contrário a esse projeto. Deputado Silva, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu apenas quero fazer uma observação aqui, pela informação que tenho, é que já havia uma tramitação de um projeto de lei de autoria do eminente deputado Darcy de Matos, com o número 368.8, 2015. Portanto, em 2015, o deputado Darcy de Matos, que é nosso colega até hoje, mas hoje está na Câmara Federal, já havia apresentado esse projeto de lei, ou melhor, o projeto de lei 368. A minha indagação, senhor presidente, eu não tenho as informações completas, mas se esse projeto, pelo que eu tenho de informação, ele foi proposto para ser apensado ao projeto do deputado Cubalquini. A minha indagação é se ele foi apensado ou não. Senhor presidente. Senhor presidente, qual é a data do projeto do deputado Darcy de Matos? É 2015, senhor presidente. E qual ano? Não, o ano eu tenho, não tenho o dia, mas o... O ano? O ano 2015. 2015. Vamos verificar aqui, deputado Silva. Na Comissão de Condição de Justiça, foi aprovado... Ah, senhor presidente. Foi não, senhor presidente. Deixa eu... Eu cometi um equívoco aqui. Na verdade, a autoria do projeto é o deputado João Amin, e o deputado Darcy, na época, foi o relator. Presidente, presidente, questão de lado. Bruno, com a palavra. É que, na verdade... Daí foi transformada a lei... Só para concluir. Isso. Daí foi transformada a lei 17.681, 2019, Sistema Cicloviário do Estado de Santa Catarina. Então, me parece que tem alguma coisa aí para elucidar-se. Se não for hoje, pode ser em outra oportunidade. Era isso que eu ia dizer, presidente. O projeto se tornou lei já, não é? Só um pouquinho, senhores deputados. Presidente, eu acho que nós podemos ganhar tempo. Eu pediria o sobrestamento da matéria para esclarecer essa dúvida. Se tem um projeto aprovado nos mesmos termos, não tem sentido nós darmos sequência à tramitação desse projeto. Isso está verificando aqui, deputado Júlio, por quê? Eu me proponho, como relator, a fazer essa verificação e trazer na próxima sessão. Na época, houve um requerimento, parte do deputado João Amin, para que houvesse a tramitação conjunta, está aqui, anexada ao presente projeto. Mas a sugestão de V. Exª é boa. Faço a devolução do presente projeto de lei para V. Exª. Para esclarecimentos. Mas V. Exª continua com a palavra. Pois não, presidente. Tem para relatar o PL 329.1, 2021. Altero o artigo 1º da Lei nº 1831, de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e adota outras providências. A origem é governamental. Trata-se de projeto de origem do Poder Executivo em regime de urgência, lido no expediente 2 de setembro de 2021, por meio da mensagem 820. Visa obter a autorização legislativa para abertura de crédito adicional em favor da Secretaria de Infraestrutura, para cumprir o acordo firmado entre o Governo Estadual e o Ministério da Infraestrutura, em reunião realizada no Senado Federal, com a finalidade de novo aporte para apoio de obras federais. A matéria vem instruída por meio da exposição de motivos, na qual as razões expostas, o Zéio, senhor governador, a remessa do projeto da Assembleia, solicita autorização legislativa para abertura de crédito suplementar no montante de 115 milhões de reais, oriundo da fonte de recursos 0.300, recursos do Tesouro, exercícios anteriores, recursos ordinários, receita líquida disponível com recursos provenientes do superávit financeiro, apurado no balanço do exercício de 2020. Esses recursos serão destinados à BR-470, no trecho mencionado, e também à BR-285, no sul do Estado, à BR-470, todos sabem, no Vale. Matéria semelhante tramitou recentemente nessa Comissão de Finanças e mereceu, de parte dessa comissão, a aprovação. Com base nisso, eu voto pela admissibilidade e, no mérito, pela sua aprovação. Essa matéria tramita só na Comissão de Finanças, com a emenda aditiva que apresento. A emenda aditiva altera tão somente o anexo para poder fazer a adequação orçamentária devida. É como voto, senhor presidente. Vossa Excelência, emite o relatório e voto que é pela aprovação com a emenda aditiva em anexo. A emenda aditiva é o anexo que faz a apropriação do... Para fazer uma simples correção. Exatamente. Que não veio do executivo. Adequação. Adequação, sim. Então, em discussão, o parecer e voto do deputado Júlio Garcia, que é pela aprovação do projeto de lei o 0329.1 barra 2021, de autoria do governo do Estado. Presidente. Pois não, deputado Gessé, a vossa Excelência com a palavra. Então, sobre este assunto aqui de investimento em BR, até entendo a boa intenção, mas eu acho que essa boa intenção poderia ser feita em SCs que estão também, igualmente, bastante precárias, uma vez que nós já mandamos tanto dinheiro para o governo federal e basta aos nossos deputados federais, senadores, cobrar que esse dinheiro retorne em obras, enfim. E, por isso, eu sou contrário. Sou contrário a qualquer matéria nesse sentido, porque eu sou extremamente contrário que o nosso dinheiro aqui, dos impostos de Santa Catarina que ficam aqui, que sejam investidos nas nossas SCs. Então, só para deixar registrado o meu voto contrário. Deputado Silvio Dréfico, você lhe diz com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. O eminente deputado Gessé Lopes faz uma observação relevante no sentido de que nós, que o Estado de Santa Catarina está colocando recursos em obras federais. Isso é uma verdade. mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que estas obras estruturantes de rodovias, elas são mais que relevantes também para o usuário de Santa Catarina e de outros estados. Obviamente que nós temos exemplos anteriores do que já foi realizado pelo governo do Estado de Santa Catarina. vou citar aqui o exemplo da BR-282, na época, então, quando o Esperidião a mim era o governador, também foi realizada com recursos do Estado de Santa Catarina. Mas, deputado Gessé Lopes, nós aqui aprovamos na comissão e também no plenário os recursos para a BR-470, a BR-163 e eu coloquei uma emenda para a BR-280, do trecho Joinville a São Francisco do Sul, que também foi aprovada pela grande maioria. Mas, ao mesmo tempo, nós colocamos uma emenda que determina que o governo do Estado, quando dá renegociação da dívida do Estado de Santa Catarina com a União, possa deduzir os valores colocados nessas obras federais relevantes, repito, não só por conta da economia, mas também por conta do prejuízo que traz aos usuários, com prejuízos materiais, com vidas humanas. Então, é muito mais relevante do que nós possamos imaginar resolver esses gargalos e, como eu disse, a exemplo do que foi realizado na 282, também houve o ressarcimento por parte do governo federal com o Estado de Santa Catarina. Nós ouvimos aqui na reunião passada do secretário da Fazenda que o Estado de Santa Catarina tem uma dívida com a União nada menos do que 10 bilhões de reais. Portanto, uma dívida que está parcelada para pagamento até 2048. Então, também é justo que o Estado possa oportunamente renegociar ou, melhor, quando dá renegociação, deduzir esse valor, esses valores que o Estado está colocando em obras federais. Como eu confio no nosso Fórum Parlamentar, em nossos deputados federais e deputadas federais, bem como em nossos senadores e senadoras, eu não tenho dúvida de que será o momento que, junto com o governo, será negociado e será deduzido esses valores que nós estamos colocando em obras federais. É evidente que o questionamento das obras estaduais, isso não resta a dúvida de que temos muitas prodovias estaduais para serem revitalizadas, recuperadas, mas, ao mesmo tempo, o governo não tem projetos suficientes, está contratando e, na medida que vai tendo os projetos, também vai contratando essas obras. Então, meu voto, senhor presidente, é pela aprovação da matéria com esse esclarecimento e esses argumentos. Deputado Milton Alves, você vai ser isso com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui, primeiro, a boa iniciativa do governo do Estado em propor ao governo federal recursos que foi aprovado aqui pela maioria dos deputados dessa casa, essa iniciativa, inclusive, como diz o deputado Silvio, melhorada com a inclusão da 280, melhorada, deputado Marcos Vieira, com a ação da bancada do Oeste para a BR-163. E, agora, essa emenda que altera em mais 115 milhões, ela foi fruto de um debate improdutivo que nós tivemos aqui em Santa Catarina e no governo federal, porque não queriam que o dinheiro, os 200 milhões da 470, fossem utilizados apenas no lote 1 e lote 2, quando toda a sociedade organizada diz que queria que terminasse de vez o lote 1 e lote 2 e que o governo federal concentrasse os seus recursos no lote 3 e 4. Ora, não se chegava a um acordo e aí o governador tomou outra medida. Está bom, vocês querem 100 milhões para o 3 e 4, eu dou mais 100 milhões dentro desse espaço da lei que nós havíamos já aprovado. E, dessa forma, o governo federal não teve como dizer não à Santa Catarina. E que bom que isso está acontecendo, deputado Gessé, porque Santa Catarina está pagando um preço altíssimo pelo sucateamento da sua infraestrutura, não só das SCs, mas das principais artérias que são as rodovias federais. As rodovias federais nos matam. Eu sou morador da 470, nós somos do Alto Vale do Itajaí, que está lá sofrendo com falta de investimentos, porque ninguém mais consegue chegar no Alto Vale. Nós temos lá mais de 20 caminhões por dia passando na 470, sem terceiras pistas, sem manutenção, e essa famigerada duplicação que é até em Daial, rolando aí décadas já. e nós precisamos ver o fim disso. Isso é para o bem de Santa Catarina. Os catarinenses transitam nessas rodovias. E se não existe um espaço fiscal no governo federal nesse momento para que ele possa colocar mais dinheiro nessas rodovias, que bom que existe esse espaço fiscal em Santa Catarina e nós possamos avançar. Então, parabéns ao governo, parabéns a todos os deputados que foram quase que unânimes aqui em aprovar esse projeto. E aqui, a inteligência, eu queria também cumprimentar o governo e a bancada do Sul, deputado Júlio Garcia, que incluiu 15 milhões para aquele trechinho que falta terminar lá da 285, lá em Timbé do Sul, um quilômetro para poder terminar a ligação com o Rio Grande do Sul e o governo federal também disse que não tem dinheiro para acabar. Então, tudo isso vai diminuir distância, vai melhorar a economia, vai salvar vidas, por isso que nós temos que votar favoráveis. Estamos cobrando, sim, todos nós, para que as SCs sejam revitalizadas e a gente sabe que tem o compromisso do governo, sabe que os projetos estão tramitando, muitas já estão em fase de licitação e nós teremos também avanço nas SCs face a esse momento fantástico que Santa Catarina vive de recuperação econômica e, consequentemente, um aumento muito grande na arrecadação e esse espaço fiscal nos permite isso. Então, parabenizar a iniciativa e declarar o meu voto favorável porque nós somos a favor da vida e da economia e do emprego de Santa Catarina. Srs. Deputados, não havendo mais quem tira discutir. Deputado Bruno, por gentileza, e depois a deputada Luciana Carlinhos. Também deputado Sargento Lima. Sr. Presidente, eu lembro muito bem de uma reunião em que eu estive presente onde foi dito aos deputados que com o investimento inicial que nós aprovamos nas rodovias, nas BRs, em Santa Catarina, na sequência disso, se a gente fizesse esse investimento, na época, na casa dos 350 milhões, o que aconteceria era que o governo federal ficaria constrangido e aí terminaria os investimentos em Santa Catarina, iria investir mais. Eu lembro muito bem que esse argumento foi usado. O resultado é que isso não aconteceu e nós estamos hoje pagando um pedágio, pagando um ágio para conseguir investir naquelas rodovias federais. Obviamente, essas rodovias devem ser duplicadas, não é essa a questão, não é isso que se discute é que o problema é que nós estamos tentando chegar no lugar certo pelo caminho errado, na minha opinião. Nós deveríamos, sim, exigir que a negligência que é histórica, não faz parte desse governo ou do anterior, é histórica com Santa Catarina. Nós, historicamente, enviamos muito mais do que recebemos de volta. E sobre as questões fiscais, espaços fiscais no governo federal, isso, eu não sei se eu acredito muito bem nesse argumento, nesse argumento, porque historicamente outros estados com mais relevância política do que o nosso recebem muito mais do que enviam. Santa Catarina, esse ano, vai receber cerca de 320 milhões de reais em investimentos federais, em obras federais. Nós, aprovando essa emenda, nós investiremos perto de 500 milhões de reais em obras federais. Nós seremos os maiores investidores em obras federais em Santa Catarina. Isso manda uma mensagem que eu tenho muito receio. Mandam uma mensagem lá para cima, lá para Brasília, dizendo, não se preocupem, aqui nós temos dinheiro para investir nas rodovias federais. Levem o dinheiro para outros lugares. Aqui nós nos viramos. Eu tenho muito medo desse incentivo que é criado. Foi falado aqui sobre a possibilidade de renegociação a dívida, de descontar esses valores. Ora, essa é uma prerrogativa do credor, não é uma prerrogativa do devedor. Então, isso vai depender da boa vontade do governo de turno. Então, é algo incerto para nós contarmos com isso. Eu tenho um pouco de receio em relação a isso. Por isso, meu voto ao contrário, acho que não tem... Me parece ruim colocar isso sobre quem é a favor e a favor da vida, quem é contrário, não é a favor da vida. Não acredito que seja a melhor forma de colocar o debate, não. Eu acredito que nós estamos fazendo a coisa... Nós estamos tentando chegar no lugar certo pelo caminho errado. Hoje de manhã, eu vi uma reportagem onde o secretário Paulo Lippo fala que o governo do Estado vai agora com a condição fiscal um pouco mais favorável, que é devido à inflação, na verdade, a maior parte é devido à inflação na base tributária. Com esse aumento na arrecadação, que é devido à inflação, nós iremos aumentar o nosso endividamento em cerca de um bilhão de reais para investir em obras estaduais. Ou seja, nós estamos recusando recursos próprios do Catarinense para investir em obras federais e estamos, segundo a intenção do secretário da Fazenda, prestes a aumentar o endividamento do Estado em um bi para investir em obras estaduais. Então, essa lógica, para mim, não me convence. Por isso, meu voto será contrário. Eu não vou apresentar nenhum obstáculo para que o projeto chegue à plenária, não vou fazer isso, até que a Casa tenha essa intenção de votar o projeto, mas eu quero deixar aqui registrado o porquê do meu voto contrário, e é justamente pelos motivos que eu apenas aleguei. Muito obrigado. Deputada Luciana Carminati. Presidente, deputados que acompanham esta reunião, esse debate nós já fizemos nesta comissão no início quando do envio do projeto de lei por parte do Executivo. Naquela ocasião, eu inclusive fiz menção ao grande precedente que nós estamos abrindo nesse momento. Sabemos nós todos aqui, não tenho dúvida disso, e que temos conhecimento da situação das rodovias estaduais. E com relação a elas, nós não podemos esperar do governo federal ou dos prefeitos. É exatamente o Poder Executivo estadual que é responsável pelas rodovias estaduais. Eu digo isso com muita dor porque também, mesmo fazendo essa análise, essa discussão, eu acabei votando a favor da matéria. Porque de Brasília eu não espero nada a não ser briga e constrangimentos. É isso que eu espero. A sensação que às vezes a gente tem é que nós não temos três senadores e uma bancada federal catarinense para defender os interesses do Estado e que o próprio presidente que aqui foi muito bem votado não faz jus ao seu pleito eleitoral em relação ao que Santa Catarina recebe de investimentos. Eu faço essa fala para dizer que quando a gente circula nas rodovias como a 163, deputado Milton ovos, Vossa Excelência não tem ideia ou talvez tenha pela 470, qual é o drama da 163? Eu confesso que eu já não sei mais o que dizer. Não tem mais argumentos para justificar aquela situação e diante desse caos que coloca em risco a vida das pessoas, familiares, crianças, adultos, empresários, trabalhadores, não tem como a gente fechar o olho para isso. Nós precisamos agir. Mas eu só quero lembrar e deixar registrado que é ridículo o investimento nas federais. A 163, para ter uma ideia, para esse ano nós tínhamos uma previsão de 113 milhões que já não é nada. O orçamento que foi cortado chegou a apenas 13 milhões. Não dá para iniciar uma obra naquela rodovia. Então, diante desse caos em que se encontram as rodovias federais, que são fundamentais para o nosso Estado, e aqui nós estamos falando da 470, da 285 e da 163. Eu andei na semana que passou alguns trechos da 282. Se a gente for seguir a risca logo, logo, nós teremos que incluir também recursos para trechos da 282, especialmente no trecho de Irani e a Ponte Cerrada. Então, é grave a situação das rodovias federais, mas eu quero reafirmar que nós não estamos abrindo mão em nenhum momento de investimento nas SCs. Que fique muito bem dito isso e registrado. A nossa luta continua para que também as SCs possam ter todas as melhorias necessárias. É isso, obrigada, presidente. Deputado Sargento Lima, para encerrar a discussão. Bom dia, presidente. Não vou entrar novamente, nós já discutimos esse tema anteriormente aqui na nossa comissão. Eu não vou ficar discutindo sobre nossas rodovias federais, até porque se governos passados que administraram o país não tivessem julgado a nossa economia numa situação de calamidade, envolvendo um gasto milionário em corrupção, faz respeito ao que aconteceu no passado do Brasil e que nós vamos rapidamente esquecê-lo, se for da vontade de Deus. Então, quero abordar diretamente o tema da 285. E foram esses erros do passado que hoje condenam Santa Catarina a ter que pagar um preço por aquilo que foi feito no Nordeste, o esquecimento e a proliferação da miséria proposital lá em cima para transformar aquilo num grande curral eleitoral esquerdista. Mas vamos lá, vamos falar da 285. A BR-285 é uma rodovia transversal brasileira que inicia a Aranguá, Santa Catarina, atravessa o Planalto Gaúcho com extensão de aproximadamente 673 quilômetros. Só para conhecimento ela foi construída pelo terceiro batalhão ferroviário, etc, etc, e vai assim por diante. O que me causa espanto ali da inserção dela, a 280 nós temos comprovação da necessidade dela e mais uma vez eu quero fazer aqui o meu reforço para benizar ao devotado Silvio não tenho entendimento dele, da inserção dela no programa. A 165 também tem justificativa e ela foi justificada por próprio senhor, senhor presidente Marcos Vieira, sobre a importância da rodovia 165. Nós vamos falar também da importância da 470 que é indiscutível deputado Milton Alves. Quantas vezes o senhor falou dessa necessidade da 470 e todos os outros deputados reforçaram esse entendimento de todos nós, 40 deputados dessa casa. Chama atenção para 285 é que o trajeto de Vacari e Araranguá é um trajeto extremamente bastante utilizado durante a operação verão, durante o veraneio naquela rodovia. Isso é o que me questiona da inserção da 285 também ali como foi dito que o próprio governador falou se for preciso eu coloco eu coloco dinheiro para inserção desse trecho ele não coloca o dinheiro dele, ele coloca o nosso dinheiro e eu não vou pedir vistas mas se existe uma prioridade nisso seria para ver a justificativa da 285 que se torna um trecho pouquíssimo utilizado a não ser no verão quero ver essa benevolência desse governo do estado para com o sul do estado uma benevolência que está gritante saltando aos olhos de qualquer um que saiba ler e seja alfabetizado consiga ler no jornal o quanto de dinheiro ele está derramando nessa região deixando de lado as demais regiões do estado de Santa Catarina eu gostaria de ver se fosse para pedir vistas ali seria para poder justificar esse investimento na 285 como eu disse aqui ela tem uma utilização que nem se compara nem de próxima a importância da 165 nem próximo chega para a 275 vai ter que trabalhar muito para poder chegar perto da movimentação dela e tem trecho de rodovias estaduais que necessitam de investimento tão importante mais importantes do que a 285 então que para deixar isso bem claro mesmo chegamos ao ponto que chegamos se é justo se é justo o catarinense contribuir com essa conta que deveria ser do governo federal pelo menos que justificasse isso aí de melhor forma de melhor forma é um trecho que fora o verão ele é praticamente o único perde praticamente sua utilidade pouquíssimo utilizado ali é para poder é um trânsito de verão da Argentina até o litoral catarinense para quem conhece a região sabe muito bem disso sabe então deixo aqui esse meu parecer não vou discutir o que foi feito com o dinheiro federal até agora aqui o porquê que retorna tão pouco para Santa Catarina é pela calamidade que foi deixada em governos anteriores todo o Brasil e hoje o governo Bolsonaro tenta equalizar essa fração e não adianta a gente fechar a torneira a nossa economizarmos aqui no sul se a gente não fechar a torneira que foi deixada aberta lá no norte do país então fica aqui pelo fato de ter contado com o apoio de todos os senhores na inserção também da 280 mais uma vez parabéns do deputado Silvio Dreyf pela iniciativa mas eu gostaria de ver uma explicação melhor do próprio governo porque da inserção da rodovia 285 nesse plano aí como não votei contrário na primeira não irei votar de forma contrária nessa mas deixando bem claro isso seria isso senhor presidente muito obrigado deputado sargento Lima senhor deputado senhor deputado não havendo mais quem queira discutir coloco em votação para esse voto deputado Júlio Garcia que é pela aprovação ao projeto de lei 0329.1 para 2021 em votação senhor deputado com a qual permaneça consigo contra os contratos se manifestam com voto contra deputado Bruno e deputado Gessé Lopes deputado Júlio vossa excelência ainda tem continua com a palavra o último projeto que tem para relatar senhor presidente é o de número 328.0 2021 altera a programação físico financeira do plano plurianual para o quadrinho 2020-2023 aprovado pela 17874 projeto como não poderia deixar de ser de origem governamental é apenas também adequação a programação do plano plurianual em relação àquele que foi aprovado anteriormente ou seja recursos de mais 100 milhões para a BR-470 trecho navegantes em Dayal e cria a sub-ação 015-222 para atender a conclusão da BR-285 trecho Timbé do Sul divisa Santa Catarina e Rio Grande do Sul o parecer tal qual no projeto anterior é pela admissibilidade e no mérito pela sua aprovação é pela aprovação o parecer de voto do deputado Júlio Garcia ao projeto de lei 0328.0 2021 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputado Gessé Lopes ah não senhor deputado não havendo quem queira discutir em votação senhor deputado concópia mas como se encontram os contrários se manifestem aprovado por maioria voto contrário deputado Gessé Lopes e o deputado Bruno deputado Milton Alves vossa excelência que hoje substitui a deputada Marlene tem um projeto de lei para relatar no lugar da deputada vossa excelência com a palavra senhor presidente senhora deputada senhores deputados mais uma vez desejar melhoras a deputada a deputada Marlene que passou por uma cirurgia e está se reabilitando e logo estará de volta e assim eu mato um pouquinho a saudade deputado Júlio da comissão de finanças a qual participei deputado Marcos Vieira durante tantos anos juntamente com vários colegas aqui nós temos o projeto de lei 296.9 2021 de autoria do governo do estado que autoriza a cessão de uso de imóveis no município de Ascurra no médio vale do Itajaí traço de proposição de autoria do poder executivo que autoriza a cessão do uso de quatro imóveis localizados no município de Ascurra pelo prazo de dez anos com benfeitorias não averbadas a cessão tem por finalidade possibilitar ao município a edificação de pontos de apoio aos turistas que frequentam a rota do circuito de cicloturismo do Vale Europeu sob as atribuições conferidas a esse relator submeto a análise do projeto nos termos dos artigos 73 e 144 ou seja quanto a análise dos aspectos financeiros a sua compatibilidade à lei de responsabilidade fiscal e as leis orçamentárias nesse sentido verifico que a matéria não acarreta qualquer despesa ao erário além de que pretendida sessão demonstra-se convergente ao interesse público nesses termos o nosso voto é pela aprovação da matéria senhor presidente é pela aprovação parecer e voto da deputada Marlene Fengler hoje representada pelo deputado Milton Alves ao projeto de lei 0296.9 barra 2021 em discussão não havendo quem quer discutir em votação senhor deputado concorre permanece como se encontra aprovado deputada Luciana Carminati presidente eu faço relatoria do PL 324.7 de 2020 e autoria do deputado Onir Mossellin dispõe sobre os centros de saúde e estética no estado de Santa Catarina e adota outras providências essa matéria foi lida em 6 de outubro de 2020 em 8 de dezembro de 2020 a CCJ aprovou por unanimidade em 24 de março já na comissão de finanças como relatora nós apresentamos um requerimento pelo diligenciamento do PL para a Secretaria da Saúde e também o Conselho Estadual de Saúde e ambos foram aprovados por unanimidade em 12 de maio deste ano apresentamos um novo requerimento de diligenciamento para a Secretaria de Estado da Saúde e o Conselho Estadual de Saúde também ambos foram aprovados por unanimidade desta vez a Secretaria de Estado da Saúde se manifestou por meio do parecer técnico 30 de 2021 da vigilância sanitária e do parecer 8913 2021 da consultoria jurídica o Conselho Estadual de Saúde se manifestou também por meio do parecer 001 do Conselho gostaria de destacar ainda que dentro do que cabe a comissão de finanças em seu artigo 58 é prerrogativa nossa emitir este parecer o parecer 30 subscrito pela gerente de inspeção e monitoramento em serviços de saúde e pela diretora de vigilância sanitária da Secretaria de Saúde é favorável ao projeto de lei dizendo fazendo a ressalva que considera inconveniente a redação do artigo 4º do PL e que será necessário posterior regulamentação da lei por meio de um decreto eu não vou citar aqui o parecer todo da vigilância depois vossas excelências podem acessar o parecer 893 também subscrito pela assessoria jurídica da Secretaria da Saúde favorável fazendo a mesma consideração sugerindo a supressão do artigo não quero apenas mencionar não vou entrar no mérito aqui porque não se trata de comissão de saúde mas em relação ao texto todo o artigo 4º que se propõe a exclusão ele cita que os profissionais da saúde devidamente especializados em saúde estética poderão adquirir e prescrever as substâncias registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a Anvisa e também que os centros de saúde deverão dispor de alvará sanitário expedido pela vigilância profissional responsável com nível superior na área da saúde e especialização em saúde estética e também cita a obtenção do alvará sanitário de acordo com a documentação comprobatória procedimentos operacionais uma série de outras questões diante de toda essa análise eu sintetizo o meu voto pela aprovação da matéria porém com uma emenda supressiva que está anexada ao projeto de lei que é justamente a sugerida tanto pelo Conselho Estadual como também pela Secretaria de Estado da Saúde que propõe a supressão ao artigo 4º do referido projeto de lei remunerando então o artigo subsequente e esse é meu parecer presidente é pela aprovação parecer e voto da deputada Luciana Carminati ao projeto de lei 0324.7 barra 2020 em que é autor eminente deputado coronel Mocelin presidente só deixa eu só terminar já consigo a palavra vossa excelência no entanto a deputada ao emitir seu relatório de voto o fez apresentando a emenda supressiva que está anexa no presente projeto de lei abre a discussão deputado jacé Lopes eu queria pedir vista em gabinete presidente vista em gabinete deputado jacé Lopes mas algum senhor deputado deseja também deputado Bruno eu desejo porque na verdade além de na minha opinião isso poder resultar um custo potencial ao estado que vai aumentar a nossa carga de fiscalização eu me preocupo muito também por esses centros estéticos e aqui eu faço um alegre a todos as vezes são geridos e para as pessoas que mais precisam que mais necessitam que as pessoas mais humildes estão fazendo isso eu quero apenas analisar para ver se a gente não está criando aqui uma dificuldade extraordinária para quem está precisando trabalhar para quem está precisando empreender eu fico um pouco um pouco um pouco preocupado com esse projeto então peço vistas por isso senhor presidente também visto em gabinete deputado Bruno Souza deputado Silvio você aceita com a palavra senhor presidente senhoras deputadas senhoras deputadas trago para relatar o projeto de lei 107.0 de autoria do eminente deputado Ulisses Gabriel que dispõe sobre a concessão de benefícios digo benefícios financeiros e fiscais no âmbito do estado de Santa Catarina e estabelece outras providências antes por relatar meu voto senhor presidente explico que na composição anterior desta comissão o eminente deputado José Milton Sheffert era o relator e juntou o relatório aos autos no entanto após a nova designação em que fui responsável pela análise requeria diligência motivo pelo qual apresento o voto complementar sobre o viés das finanças públicas compreendo que o projeto de lei o qual versa sobre a gestão transparente de benefícios fiscais se aprovado não criará novas despesas estando desta forma em conformidade com as peças orçamentárias vigentes e por conseguinte apto a tramitar neste parlamento ressalta-se que o tribunal de contas do estado entende que a norma visada contribuirá para a transparência e divulgação de informações relevantes aos cidadãos e para aqueles que fiscalizam o poder executivo estadual incluindo a própria Assembleia Legislativa quanto ao mérito da propositura observo que o artigo segundo trata de mera repetição normativa que estabelece a necessidade de lei para ratificação de convênios celebrados no âmbito do CONFAS por conta disso senhor presidente eu apresentei emenda supressiva ao referido artigo que é o artigo segundo porque ela se torna inócua já existe a lei inclusive na própria constituição estadual que não pode ocorrer acordo tácito com o CONFAS e sim acordo formal então por conta disso apresentei a emenda supressiva no demais o voto é pela aprovação da matéria com a emenda mencionada senhor presidente é pela aprovação com a emenda supressiva o relatório e voto do deputado Silvio Dredd com o projeto de lei 0107.0 barra 2020 de autoria do deputado Ulisses Gabriel em discussão deputado Milton Ovos senhor presidente senhor presidente senhores deputados senhora deputada esse projeto foi concebido pelo deputado Ulisses quando ele me substituía aqui na assembleia legislativa e justamente ele aconteceu naquele momento porque nós vivimos um período muito tenso dos debates dos incentivos fiscais em Santa Catarina e nós sabemos que o Conselho Fazendário Nacional ele ele reflete o conjunto de votos dos secretários de fazenda de todo o Brasil e que as ações lá tem que haver consenso de todos para que elas possam andar caminhar e nós vivemos aquela questão principalmente dos insumos agrícolas que foi muito debatido aqui onde o governo tentava cobrar taxar impostos sobre aquilo e existia no próprio Confas uma situação diferente então o objetivo desse projeto nada mais é do que dar transparência aos atos do representante estadual no Confas eu acho que isso é importante senhor presidente vossa excelência que preside essa comissão durante tanto tempo e sabe quanto é delicado e às vezes a gente quer fazer alguma coisa aqui que não tem deliberação do Confas e a gente não consegue fazer e ao mesmo tempo nós não conhecemos na verdade o que é debatido lá em cima e eu acho que é direito do contribuinte de todos nós sabermos o que acontece e como vota o representante do Estado por isso que esse projeto não mereceu nenhum óbice dos órgãos de controle tanto da PGE quanto do Tribunal de Contas do Estado porque ele anda para e passo com a necessidade de transparência cada vez mais nos atos de governo por isso o meu voto é favorável senhor presidente muito obrigado deputado Milton Alves mas senhor deputado deseja fazer discussão não havendo quem queira mais discutir dou por encerrada a discussão e coloco em votação o parecer e voto deputado Silvio que é pela aprovação ao PL 0107.0 barra 2020 em votação senhor deputado concordo que permaneça como se encontra aprovado é o que tinha a votação é o que tinha a votação contrário deputado Gessé é o que eu tinha a relatar no dia de hoje senhor presidente deputado desculpe deputado deputado Silvio falou eu falei sim eu só disse que é o que eu tinha a relatar no dia de hoje senhor presidente então aprovado com voto contrário deputado Gessé Lopes deputado Sargento Lima presidente tem minhas mãos o parecer ao projeto de lei 299.1 de 2021 de autoria do governo do estado no meu relatório consta aqui que ele tramitou na comissão de construção e justiça teve o parecer pela admissibilidade para quem quer conferir lá na folha 32 e 34 pelo que ele colegiado no dia 17 de agosto deste ano na sequência a matéria foi encaminhada a comissão de finanças e tributação na qual foi designado relator nos termos do artigo 130 do real conforme apresentado o referido projeto de lei busca autorização legislativa para o poder executivo efetue sessão de uso de imóvel no município de Tubarão pelo prazo de 15 anos que compete uma área de 750 metros quadrados com benfeitoria não averbada a sessão de uso tem por finalidade de abrigar uma estrutura administrativa do município reduzindo as despesas com aluguéis e dispondo de espaço mais adequado para atendimento ao cidadão a solicitação foi oriunda do próprio prefeito de Tubarão com a justificativa de que o o município estaria gastando ali praticamente um milhão e oitocentos mil reais anualmente em valores de aluguel e o meu voto é diante da análise da proposição neste órgão fracionário é que se observar o preceitor no artigo 73 do realeste quanto aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita da despesa pública quanto a compatibilidade do plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentares e adequação anual com efeito no artigo quinto do projeto determina que serão responsabilidade do município os custos de qualquer ônus bem como qualquer outra despesa decorrente da seção de uso nesse sentido verifico que a proposição não importa com o aumento de despesa pública e é compatível com as peças orçamentares de isente do estado portanto apta a regulamentar a tramitação neste parlamento e o meu voto do projeto de lei é pela admissibilidade da continuidade regimental e no mérito também pela sua aprovação seria isso senhor presidente o único projeto que eu tenho em mãos é pela aprovação para ser voto do deputado sargento Lima ao projeto de lei 0299.1 barra 2021 de autoria do governo do estado em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores deputados concordam permanecer como se encontram aprovado por unanimidade senhor deputado não havendo mais nada a tratar nem a deliberar dou por encerrada a presente reunião deixando convocada a outra para quarta-feira da semana que vem muito obrigado e um bom dia para todos e aí Tchau.